E ele mandou o seguinte, fala Luiz, cara, você acha que o DeRozan briga pra ser o MVP dessa temporada? Cara, boa pergunta, viu? Inicialmente eu diria que não, mas... Fala moçada, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo novo, ó. Galera, vamos aqui pro Switch Responde dessa semana, né? Eu mandei, abri enquete lá no meu Instagram, abri também lá no meu Twitter, abri aqui também na aba Comunidade aqui no YouTube, pedindo pra vocês mandarem as suas perguntas, que eu iria selecionar as melhores e responder no vídeo de hoje. Bom, selecionei as melhores e eu vou responder agora, mas antes, se liga nesse recadinho do League Pass pra você. O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara, lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E pra ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição, então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Bom, perguntas estão abertas aqui, vamos logo responder a primeira. Essa primeira foi lá do meu Instagram, quem mandou foi o Alimar Silva e ele perguntou o seguinte, acha que o Brooklyn vai ser campeão dessa temporada? Parabéns pelo canal, muito bom. Pô, obrigado demais, hein, Alimar. Cara, sobre o Brooklyn, velho, é muito complicado tentar projetar alguma coisa do Nets, porque é um time que ainda tá muito instável, hoje eu falaria que não, né? O time não vende grandes jogos assim, ainda não teve uma exibição realmente de gala contra um grande adversário nessa temporada, falta esse jogo, né? Quando enfrentou as potências da sua conferência, como o Chicago Bulls, como o próprio Milwaukee Bucks, né? O time acabou derrapando, né? E teve um jogo muito ruim contra o time do Golden State Warriors. Tem dois jogadores absurdos, né? Que é o James Harden e o Kevin Durant. Durant inclusive jogando no nível de MVP, mas o entorno deles ainda não tá funcionando muito bem, né, cara? Tirando o Patty Mills e o Bruce Brown em algumas situações, o restante do time do Nets ainda tá meio, né? Ainda tá meio instável, eu não ando concordando muito com o que o Steve Nash tem feito na rotação. Mas, pô, individualmente é um puta de um time, tem dois jogadores absurdos, mas hoje eu não falaria que o Brooklyn será campeão. Ó, a próxima pergunta também veio lá no Instagram, quem mandou foi o arroba mateus.eu, né? E ele mandou o seguinte, o Atlanta pode repetir o feito da temporada passada? Putz, Matheus, eu acho muito difícil, tá, cara? Temporada passada foi muito atípica, né? O que aconteceu temporada passada com o Phoenix Suns, com o próprio Milwaukee Bucks, que foi campeão, e com o Atlanta Hawks, foi algo muito atípico e que não era o momento de acontecer, né, cara? O Milwaukee Bucks talvez seja o time que estaria realmente pronto pra chegar na final e até disputar o título. Mas Phoenix e o Atlanta Hawks não estavam no nível de chegar onde chegaram, né? Não desmerecendo o trabalho de nenhum deles, mas é um fato que o Phoenix Suns não foi projetado na última temporada pra chegar na final de NBA. E o Atlanta Hawks não foi projetado na última temporada pra chegar na final de conferência. E o Hawks, nessa temporada, não tá tendo um bom começo, o Nate McMillan tá lidando com lesões, mas o time ainda não tá totalmente encaixado, não chegou basicamente nenhum reforço de realmente peso na equipe, né? Foram apenas renovações, então, e o restante das equipes do Leste se reforçaram bastante. Então, eu acho que nessa temporada é muito difícil que o Atlanta Hawks consiga surpreender e chegar numa final de conferência, e até numa semifinal eu acho muito difícil, não só pelo time do Atlanta, mas a concorrência na Conferência Leste tá muito forte. E alguns times, como o Chicago Bulls, como o próprio Charlotte Hornets, o Miami Heat, que até temporada passada poderiam estar até parelhos com o time do Hawks, acabaram dando um salto de evolução que o Hawks acabou não dando, pelo menos até o momento. Então, hoje eu diria que é muito difícil do Hawks conseguir bater final ou até semifinal de conferência. Vamos agora pra mais uma pergunta, essa veio lá do Instagram também, e foi o arroba João Maciel, cara, um abraço pra você, irmão. Ele mandou o seguinte, fala Luiz, cara, você acha que o DeRozan briga pra ser o MVP dessa temporada? Bicho, inicialmente eu diria que não, mas o Chicago Bulls tem conseguido bons resultados, né, coletivamente o time tem funcionado bem em diversas oportunidades, né, eu sei que tem muita gente aqui no canal que acha que eu odeio o Chicago Bulls, mas não era isso, né, quando eu fiz o vídeo falando do Chicago e tudo, eu tava analisando o calendário inicial do Bulls, e que não era um calendário bom pra você ter nenhuma análise, nenhuma projeção de favoritismo do time, o que realmente é verdade, tá, o calendário inicial do Bulls foi uma baba danada, agora o time tá com um calendário mais complicado e tá passando um veneno, né, venceu do Brooklyn Nets, ok, mas tomou a surra do Warriors e ontem perdeu do Portland Trailblazers, que era um jogo relativamente fácil pra equipe do Bulls vencer, mas o time tem conseguido bons resultados e muitos desses bons resultados têm vindo por conta de atuações muito boas de Demar DeRozan, né, o DeRozan, nesse mês, cara, ele tem mais de 4 jogos com mais de 35 pontos, né, realmente ele tá chamando a responsabilidade ao lado de Zeke Lavigne, o Lonzo Obol tá fazendo grandes jogos também, então o DeRozan tem chance sim de ser um MVP, cara, eu não descarto ele em nenhum momento da corrida de MVP, inclusive na corrida de MVP pra esse mês de novembro, se finalizasse hoje, ele estaria no top 3, cara, eu acho, então o DeRozan tem qualidade pra isso, ele tem basquete pra isso, tá num time onde ele vai ter essa liberdade pra pontuar o quanto ele quiser, mas eu acho, por conta dos critérios que a NBA leva na votação de MVP, eu não sei se o DeRozan, por ser somente, somente, né, um scorer nato, eu não sei se ele venceria o MVP, eu acho que jogadores um pouco mais completos podem chegar um pouco na frente, né, o próprio Kevin Durant, você tem o Stephen Curry, que tá num nível absurdo, né, você vê o próprio Antetokounmpo, que se o Bucks der uma guinada nos próximos meses, com toda certeza ele entra de cabeça na briga de MVP, mas o DeRozan eu não descarto em nenhum momento, acho difícil ele ganhar, mas eu não descarto ele, porque ele tá jogando num nível muito grande, e se o Bulls continuar mantendo, né, o bom basquete e conseguir vencer jogos chaves em sequência, acho que o DeRozan pode entrar de fato na briga pelo MVP sim. Ó, a próxima pergunta veio lá do Twitter, quem mandou foi o Doc Rivers Brasil, e ele mandou o seguinte, qual foi a melhor partida da NBA que você já viu? Cara, quando eu li essa pergunta, me veio na hora dois jogos na minha cabeça, então eu vou falar eles aqui, e claro que se eu fosse puxar um pouco mais a fundo, talvez viria algum outro grande jogo, mas o grande jogo que eu vi, principalmente nos últimos anos na NBA, foi o jogo 7 das finais de 2016, né, entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, lá na antiga, né, na antiga Oracle Arena, né, onde, putz, onde a equipe do Golden State tinha tudo pra conseguir ser campeão, né, o jogo ficou empatado nos últimos dois minutos, né, tava tudo ali, o Warriors tinha um puta de um time, e o Cleveland Cavaliers vinha fazendo aquela virada histórica, e aí, né, foi um jogo impressionante, um jogo muito tenso, né, onde os dois times erraram muito no começo, mas aí teve aquele lance icônico do bloqueio do LeBron James, que foi algo, foi algo sensacional, e teve também a bola de treino do Cary Irving, culminou no título do Cleveland, foi linda a festa, né, a redenção do LeBron James, então acho que foi provavelmente o melhor jogo que eu assisti, e a melhor série de finais que eu já assisti também, mas eu queria destacar aqui, né, ser um pouco clubista agora, né, e pô, acho que o jogo entre Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, no final da temporada 2017, onde o Ashbrook mete aquele game winner absurdo, e sacramenta o recorde de triple doubles na temporada, consegue carimbar o Thunder dentro dos playoffs daquele ano, acho que foi também um jogo excepcional, e como torcedor do Thunder, foi um jogo muito marcante pra mim, mas como a melhor partida que eu vi, eu acho que eu fico com o jogo 7, entre Cavs e Golden State nas finais de 2016. Ó, separei duas perguntas que vieram lá da aba Comunidade aqui no YouTube, então você que não acessa normalmente a aba Comunidade, pô, dá uma acessada lá, que sempre tem enquetes bem legais, e você pode mandar sua pergunta pra aparecer aqui no Switch e responde, cara. Ó, essa aqui veio do Jefferson Souza, e ele perguntou o seguinte, até onde Lamelo Ball pode chegar? Cara, é muito difícil projetar isso, né, cara, o Lamelo é um jogador que tem um potencial muito alto, ele tá num time onde ele tem todo o espaço do mundo pra jogar como, quando e onde ele quiser, então eu acho que o Lamelo Ball tem tranquilamente o potencial de chegar ao nível All-Star, acho que ele vai ser All-Star nos próximos anos, eu não sei o MVP por conta da equipe, né, depende muito do Hornets conseguir montar um time competitivo pra ele nos próximos anos, e pensando em nova geração, pô, você tem uma geração vinda com Jason Tatham, Luka Doncic, Trae Young, Jammer Run, né, é uma nova geração com uma qualidade absurda, então a concorrência pro Lamelo vai ser muito grande nos próximos anos, mas é um jogador que tranquilamente briga pra ser All-Star, pra estar em primeiros times, é um jogador muito bom, então eu vejo esse potencial pro Lamelo, cara, é um cara que tranquilamente vai ser All-Star em algum momento da sua carreira, e é pra estar nos times ideais da NBA nos próximos anos, sem dúvida. Ó, vamos agora aqui pra última pergunta, veio também aqui do YouTube, quem mandou essa foi o The King, né, cara, mandou lá na aba Comunidade, e ele perguntou o seguinte, Quais equipes você acha que podem crescer, e as que podem perder força na temporada regular? Cara, muito boa pergunta, hein, acho que times que podem crescer nessa temporada, eu acho que o Hawks, é um time que tá tendo nesse começo conturbado, né, apesar de eu não achar que o Hawks vai conseguir chegar numa semifinal de conferência, ou final de conferência, é um time que na temporada regular, até o final dela, deve ter um crescimento grande, né, principalmente na segunda parte, tomara que o Hawks cresça, como cresceu na última temporada, né, o time tava em décimo primeiro, chegou o Nate McMillan, o time que classificou em quinto, cara, então, eu acho que o Hawks pode ter ainda um crescimento, e o Memphis Grizzlies, cara, o Grizzlies começou muito bem a temporada, mas, é, agora tá oscilando bastante, mas eu acho que o time, né, Jammer Run, tendo o Jaron Jackson Jr. saudável, o Dylan Brooks, né, voltando, eu acho que esse time pode encaixar novamente, e conseguir crescer bastante nessa temporada, e dois times que eu acho que vão perder força, cara, eu acho que, ó, o Washington Wizards, pra mim, não se mantém, é, do mesmo nível que tá, né, o Wizards lidera a Conferência Leste, com 10 vitórias e 3 derrotas, eu acho que o Wizards perdeu, então, acho que são 10 vitórias e 4 derrotas, eu não sei se ainda tá liderando a Conferência Leste, eu não conferi, vou admitir pra vocês, mas é um time que dificilmente vai manter esse nível, até o final da temporada, né, os adversários vão crescer, e o Wizards não tem uma curva de evolução tão grande, pelo menos eu não vejo essa curva de evolução. E o Dallas Mavericks, né, cara, muita gente tá empolgadona com o Dallas Mavericks, né, chegando no top 5 na Conferência, sinceramente, eu não acho que o Mavericks se mantém, sinceramente, eu até acho que o Mavericks briga pra play-in nessa temporada, eu acho que o Dallas vai dar uma, vai dar uma queda ainda, com o passar da temporada, porque não tem elenco pra se manter, entre os 5, 4 melhores da Conferência Oeste, então, acho que é mais ou menos isso, crescer, acho que Hawks e Grizzlies crescem bastante, e perder força, acho que Wizards e Dallas Mavericks vão perder bastante força. Bom, pessoal, vamos finalizar aqui o Switch Responde dessa semana, se você não teve a sua pergunta respondida, não fique chateado, manda aqui mais uma pergunta, ou repete a sua pergunta aqui nos comentários, que ela pode aparecer no Switch Responde da semana que vem, inclusive, ó, se você não me segue no Instagram, não me segue no Twitter, tá vacilando, cara, me segue por lá, porque sempre que tiver Switch Responde, eu vou abrir caixinha de perguntas, tanto no Instagram, e também vou postar lá no Twitter, então é muito importante você me seguir lá, pra mandar a sua pergunta, e também pra dar aquela moral, porque tem muito conteúdo sendo produzido, em todas as redes sociais, tá bom? Ó, se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu like, pra dar aquela fortalecida, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, tá? Estamos com a meta de bater 4 mil inscritos, então se inscreve logo, pra gente bater essa meta maravilhosa, e no mais é isso, viu gente, muito obrigado a você pela sua presença, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.